Alguns dias antes de eu chegar em Ljubljana, na capital da Eslovênia, eu postei um anúncio público em Kogsosho procurando hospedagem. E aí um russo entrou em contato comigo, falou que eu leia esse perfil dele e que se eu aceitasse as regras dele eu poderia ficar em sua casa. O perfil dele é uma coisa que a gente pode dizer assim no mínimo é sempre. Ele falava que ele era jornalista, já tinha mais de 50 anos, trabalhava diretamente de casa, que vivia com uma companheira, e que essa companheira gostava um pouco acima do peso, mas mesmo assim gostava de se exibir, que não estranhasse que ela estivesse de calcíncio e fiampo em meio da casa, falava que ele não sabia falar inglês muito bem, mas que poderia se comunicar sem problema, e que ele morava num subúrbio de Ljubljana e que pra chegar no centro da cidade tomava meia hora de ônibus. Apesar das coisas excêntricas eu não achei nada demais, nada que me pusesse minha integridade de risco ou coisa do gênero e coloquei e ir pra casa do cara. A gente conversou pro whatsapp, facebook, uns 3 ou 4 dias antes de chegar na casa dele, acertando os orientais, os horários, os dias que a gente se encontrava e tudo mais, e apesar dele dizer explicitamente que não falava inglês muito bem, toda essa conversa pela internet foi eu sem problema nenhum, algum erro ou outro assim, mas nada que jabonasse o livro de inglês dele. No dia e horário que a gente combinou que ele foi de carro e me buscou no McDonalds lá. No carro tinha mais outros 3 rapazes, todos entre 25 e 30 anos, e eles já com seus 50 e tantos anos de casa. Todos no carro eram russos ou ucranianos, e ninguém falava inglês propriamente. Foi aí que eu percebi que toda a nossa conversa pelo whatsapp ocorreu graças a ajuda de google translator de um jeito, ou em ferramentas desse tipo. Ao ver, qualquer coisa que fosse mais além de how are you, what's your name, where are you from, ou coisas bem básicas, eram realmente difíceis pra ele de entender. Nesse primeiro momento, a gente foi de carro até um dos pontos de serviço mais famosos desde o governo, o Lago Pless, um lugar com muita natureza, ótimo pra você fazer um vídeo, pra passar uma tarde com os amigos, tomar uma cerveja, muito bonito, entrei muitas fotos, interagi com outros rapazes, e apesar de não conseguir manter uma conversa propriamente com ninguém, tive problema eu estar ali, vim dormir, e gostei bastante. A coisa começou a ficar estranha quando a gente saiu do piquenique e foi pra casa do russo, e eu iria conhecer propriamente o couch onde eu iria dormir. Nós éramos 5 no carro, e na casa dele havia ainda mais uma mulher, um pouco mais velha, que até hoje eu não sei se era tal namorada que gostava de se exibir. Fato era que o meu apartamento tinha apenas um quarto, e éramos 6 pessoas lá, então o negócio ia ser um pouquinho apertado, mas tudo bem, nada que a gente não possa suportar por 2 ou 3 dias. Nós juntamos juntos, dá bem isso um pouco, ele me ofereceu cerveja e uma vodka russa que ele tinha na casa, e aí quando deu mais ou menos umas 10 e meia pra 11 horas da noite, as pessoas começaram a se recolher, e ele me chamou do quarteiro. Lá ele falou que eu iria dormir na cama de casal com ele, só que além de eu e ele, na cama havia outro rapaz, seriam os 3 homens numa cama de casal. Eu não achei a situação muito confortável, eu falei, não, não, não precisa, você fica mais a vontade sem mim aí, eu posso dormir no chão. Eu não tenho problema com isso, por 2 dias, não, não, não. Ele insistiu que eu iria dormir na cama de casal com ele. E aí eu falei que eu queria ficar no meu computador trabalhando e que eu iria ficar na sala. No dia seguinte, eu perguntei a ele como é que eu fazia pra pegar um ônibus e me conhecer o centro da cidade. Ele falou que ele iria ficar trabalhando, mas explicou como eu ia pegar pro ônibus. O problema é que ele não morava num subúrbio de Rio de Janeiro, ele morava em vilarejo a 60 km da cidade. Só que como a Eslovênia é um país tão pequeno, talvez ele considere aquilo ali um subúrbio. Mas era muito longe pra eu considerar como subúrbio. Era uma vila com 5 ou 6 casas, não havia supermercado, não havia correio, não havia nada. Pra pegar o ônibus, eu precisei andar uns 2 km e meio até uma cidade maiorzinha na proximidade dessa vila. O outro problema é que o ônibus custava 4 euros, tomava 1 hora de chegar no centro da cidade e que só havia 6 ônibus por dia. Então, se eu não pegasse o último ônibus pra voltar às 7 horas da noite, eu ficaria preso em Bebiana. Ainda assim, eu tava numa cidade nova, num país meu, que eu não ia ficar trincado dentro de um apartamento com qualquer dificuldade. Não vale a pena viajar se for pra ser assim. Peguei o ônibus e fui até o centro da cidade. Lá, por várias voltas, tendo centrações mais famosas, caminhei bastante durante o futuro. Quando foi mais ou menos às 6, 120 da noite, eu me dirigi até o ponto de ônibus pra pegar o ônibus a voltar. Segundo o site, a empresa de transporte, haveria ônibus até às 7 horas da noite. Mas por algum motivo, naquela noite, o último ônibus saiu às 6. E aconteceu exatamente o que eu temia. Eu fiquei ilhado em Luliana. Luliana é a capital das 9 horas. E apesar de não ser uma cidade tão grande quanto Paris ou longe, ela tem uma estrutura básica pra receber o turista. Não seria difícil pra mim encontrar um hostel ali. Eu só tava desapontado em deixar todas as minhas coisas na casa de um estranho e terminar pagando pra dormir num hostel de qualquer forma. Como tinha um bar ali mais ou menos perto de um hotel, eu decidia parar lá um tempo nenhum antes de sair procurando um hostel pra dormir. No bar, eu acabei conhecendo uma garota, a gente bebeu, conversou um pouco, e eu acabei contando a história de como eu havia parado ali. E aí ela achou engraçado, falou que também morava fora da cidade, que tava de carro, e me perguntou se eu não queria uma carona. Eu não tava nem esperando uma carona. Claro que eu quero uma carona. Foi lá, conheci os pais da garota, cumprimentei todos que estavam na casa, como um pouco. E aí, na casa dela, que também era fora da cidade, havia um ônibus local, que circulava até as 9 horas da noite, e que eu podia pegar pra chegar até perto da casa do Russo. Aí eu peguei um tal ônibus, e como deu mais ou menos umas 9 e meia da noite, eu cheguei na cidade do Zinn, e eu precisaria caminhar dois quilômetros até chegar à casa do Russo. Trava muito escuro, mas esse não era o problema. O problema é que tava muito frio. A gente vai tá fazendo uns 5 graus. E eu realmente não tenho roupa pra esse ônibus. Foi uma caminhada bastante cômoda. Tava tão escuro que eu precisava usar o flash do celular como uma lanterna pra poder caminhar na cidade. Eu não me sinto inseguro, porque as capitais europeias são geralmente seguras. Eu já tava numa cidadezinha do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, então a chance de eu ter assaltado alguma coisa no dinheiro ali era realmente muito baixa. Mas não era aquele tipo, foi isso que eu tava pensando. Voltar 9 horas da noite, passando o frio e uma rua escura. Quando eu cheguei na casa dele, ele me perguntou que não havia sido noitinha e como eu tinha feito pra voltar tão tarde, e aí eu expliquei a história toda pra ele. Nessa noite, ele não me perguntou se eu queria dormir na cama. Eu já mostrei claramente que eu ia dormir novamente na sala e que não havia problema nisso. No dia seguinte, eu agradecia a todos, com a hospitalidade e tudo mais, mas falei que, por ser uma sexta-feira, eu pretendia sair à noite com o seu filho notuano da cidade. E como eu não teria como voltar pra casa dele, eu estaria pegando a minha mochina e me mudando pra um posto no centro da cidade. Ele demonstrou um pouco de descomputamento com a minha partida, mas também não podia fazer nada. No final, eu nem acho que ele possa tentar alguma coisa comigo ou me seguir seguro na casa dele. Talvez ele seja apenas uma dessas pessoas que gostem de ter a casa cheia de amigos e tudo mais. A questão é que todos ali falavam o mesmo idioma e eu era um estranho, então eu me sentia bastante desconfortável, não conseguia me comunicar muito bem com ninguém e tava meio sem sentir e continuar ali. Eu preferi pagar um rosto e ficar no centro da cidade, num ambiente mais conveniente.